E aí começa que a eleição é em outubro Em maio eles estão com os carros de sonho Pula do de cá, não sei o que, não sei o que Interior tem muito isso, muita carriada E aí os carros um atrás do outro E eu voto é no 42 E a música é Pula do de cá, vai pulando E pula, 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 pula E os prefeitos liberam os postos de gasolina Pra galera abastecer o pack da moto e do carro E ir pra carriada Tem gente que não vai nem votar no cara Ele vai pro posto, abastece, adesiva a moto Passa 10 minutinhos ali na carriada e vai pra casa Que eu tenho que desencher, na eleição vota no outro Eu vou dizer uma coisa pra vocês, carriada Eu acho que é o seguinte, é o dia que não existe regras Simplesmente a cidade não tem lei Porque o que vai de gente Em cima de uma pop 100, você vai olhando Você não consegue contar, umas 6 pessoas Em cima de uma pop, cada uma com uma bandeira É tanta pampa Com gente em cima, D20 S10, com gente em cima, os velhos Em cima, pulando, os velhos em Em casa nem caminha, dentro de casa, na carriada Tá em cima, pulando aí Eu vou até no 49 E no interior sempre tem um babão que fica na porta de casa Contando os carros que tá passando Terminou a carriada, ele corre pro comitê Olha, passou 46 carros do 49 Babão tem em todo lugar Tem pra contar os carros e tem em cima do palanque No dia do comício No dia do comício, sempre tem um babão Pra quem não conhece um babão no comício É aquele cara que fica no palanque, do lado do prefeito E toda vez que o prefeito fala uma frase de efeito Ele grita, é verdade E o povo todo grita junto Neste dia, quero lhe dizer que se eu ganhar Não vai haver mais nem um buraco nas ruas desta cidade É verdade Já se passaram muito tempo de mamata De subtração do dinheiro público É verdade Agora eu vou falar a verdade Quem se diverte em política do interior é criança Não tem coisa melhor do que um cartaz de um político Pra gente desenhar dentro de pôr de não, cara Fazer bigode, velho, botar um oi preto Emendar a sobrancelha, não tem coisa melhor não É felicidade demais pra uma criança Pegar rabeto nos carros que vai passando na carreada E nem vota, mas ele não tá nem aí Toda carreada tem que estar em cima de um carro Se der três bandeiras de três partidas Ele fica E ele acha bom De um tempo que tinha o showmício Showmício, showmício era o seguinte Cabava o comício, tinha uma festa Meu amigo pra ganhar o voto do povo era levar uma banda boa, cara Os caras levavam malas sem alça Moleca sem vergonha Calcinha preta Quem levava a melhor banda, ganhava, pô Os caras trouxeram quem? Calcinha preta É, mas tu é dois, lotou, hein Lotou E os outros trouxeram quem? Wesley Safadão Pronto, ganhou Agora, meu patrão, você quer ver briga feia É fale na cara de uma pessoa do interior Que o candidato dela não presta Tu vai votar Tu não é uma minha amiga não Tu votar de fulano Meu Deus do céu Esse cara é bom Esse abestado não presta Vai saber governar o quê? Tu tá ficando é doido Olha, tu vem na minha casa Pra falar do meu candidato Candidato que fala É candidato no interior Do meu candidato Mulher tinha carro, meu irmão Tu nem vota Tu tem 14 anos Porque Ai, mesmo Que no interior é assim Você nem vota Mas você toma um partido tão forte Que você briga por uma pessoa Que não vai fazer merda nenhuma por você E eles brigam E cada um tem seu motivo Porque é uma coisa Ó, é uma coisa séria A pessoa que dá trabalho na prefeitura Ela faz de tudo Pra ela nunca sair da prefeitura Pode ir trupelar o cachorro dela E bater na porta da cara dela Todo dia Pode desterrar a cara dela Mas é trabalho na prefeitura Aí, meu amigo Mulher, ó Eu não voto nele, não Sabe por quê? Pro cara que no outro ano Ele tá na prefeitura E amanhã Trabalha na prefeitura Não Que ele ganhou Ó Ó Ai, amanhã Ó Ó, amanhã Ó Porque no interior é tipo assim O cara ele tá se candidatando à prefeitura Ele já vai olhando Aquele ali não vota em mim Aquele ali não vota em mim Não vota em mim Não vota em mim, não vota em mim, né? Deixa eu estar, viu? Aí o cara ganha Ele faz assim, ó Sai! Não tem umas pessoas Que elas não são da política Mas elas se envolvem Tanto na política Que elas saem Ela tá apertando a mão do povo E aí vai votar em quem, mulher? Já tem candidato Aqui vota no meu Tira o santinho Vota no meu E sai todo vestido Na cor do partido A gente pensa Mulher, tu é candidato? Quase teu número Pra votar em tu Porque tu tá mais bem vestido Do que o candidato O candidato vem à tarde Chinelo Regata Negócio Nada Eu vou dizer uma coisa O povo pra virar santo É um candidato Numa época de política Que senta no chão Moça Só tem um copo d'água Pra me fazer Aqui só tem água De bosta de porro Que eu adoro Bosta de porro Me dê por favor E tome a bosta de porro Chega que vomita E pega os meninos no braço O catar escorrendo Ele esfrega na camisa Olha que menino lindo É o povo A humildade do povo Terminou a eleição, ó Ó Não pega mais no menino Não quer ver um catar Não entra na casa da mulher Água Nem da chuva Que cai em cima da casa do eleitor Ele não bebe mais Tchau Tchau